Oi meus amores, hoje vai ser o meu primeiro dia de aula na faculdade. Sou um pouco apreensível, confesso, porque com tudo que é novo deixa aquele friozinho na barriga, né? Pra quem não sabe, eu tenho 17 anos e eu vou cursar psicologia. E é isso, bora comigo nesses preparativos de agora que são, acho que são quase 5 horas, deixa eu ver, não sei lá. De agora que são 4h51 até as 7, que é o horário da minha aula. Há uma amiga minha que se chama Iris Gabi, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, ela também foi mamãe nova. Ela tá gravando um vídeo igual esse do primeiro dia de aula da faculdade dela, tá gravando um vlog também. Então o canal dela vai estar aqui embaixo e linkado aqui em cima. E o vídeo dela vai estar... Gente, caramba, eu nunca sei pra onde o card vai. Mas o vídeo que ela liberou do vlog dela do primeiro dia também vai estar por aqui. E é isso. Lê, filha! O combinado é o seguinte, gente, deixa eu contar o combinado primeiro. Pra quem não sabe, o Gabriel, que é meu namorado e papai da Helena, ele mora do outro lado da cidade. Então se ele fosse ficar com a Helena... Então se ele fosse ficar com a Helena uns 5 dias da semana, buscando e trazendo ela de volta aqui pra casa, sairia muito caro a gasolina. Aí pra não ficar tão puxado pra ele, segunda e terça, segundo é o dia que o salão da minha mãe não abre, e terça é o dia que ela não chega tão tarde do salão. Quem vai ficar com a Helena na segunda e na terça é a minha mãe. E quarta, quinta e sexta quem vai ficar é o Gabriel. Nesse vlog, gente, eu ainda não sei como vai ser bem essa rotininha minha, nossa, da parte da tarde até ir levar ela pra casa do Gabriel, ou até eu ir pra faculdade, hoje vai ser o primeiro dia, então é mais experimental, assim. Mas vamos ver como que isso vai sair, né, filha? E minha bolsa de faculdade, gente, quem me segue no Instagram já viu ela, mas quem ainda não, não viu. Essa daqui é a minha bolsa de faculdade. Gente, eu amei demais ela. Ela é do Espaço JSK Diva. Peraí, deixa eu abrir. Vou deixar vocês aqui. Por dentro ela é vermelhinha, ela é bem espaçosa. Tem um bolsinho menorzinho aqui, um bolsinho no meio, e com dois divisórios assim, ó. E eu achei ela maravilhosa. Nunca fui de usar bolsa assim, gente. Nunca fui de usar bolsa assim, essa vai ser minha primeira bolsa que irei usar. Agora eu vou pegar os meus materiais pra colocar dentro dela. Hoje eu vou levar, não sei se eu preciso de levar o caderno hoje, mas por precauções eu vou levar a bolsinha e o caderno. Hoje eu não vou levar o planner, não. Ô, filha, no lenço. Tira no lenço pra fora, amor. Cabe de boa o caderno aqui dentro e ainda sobra espaço, ela é bem espaçosa. Eu acho que vou colocar ela com a minha carteira aí também. Ai, mas eu não tô com nenhum dinheiro na carteira, mas... Ó, eu vou levar a carteira hoje não, porque eu não tô com dinheiro, né? Ai, gente, mas eu achei muito linda. Eu tenho que decidir com que blusa eu vou. Eu queria ir ou com essa blusa aqui... É que essa blusa aqui é bem curtinha, eu tenho que ver como ela vai ficar com essa calça. Ou com essa blusa jeans aqui. E eu tenho que comprar mais blusa pra ir pra faculdade, porque minhas blusas, assim... É isso daqui e pronto, sabe? Eu não tô... Tô precisando de roupa. E na hora que eu pus a... A blusa de academia, mas é só porque eu não quero pôr a blusa que eu vou usar agora pra não sujar ela. Mas eu já tomei banho. O lenço tá um tempinho a mais na banheira. Não tem perigo dela ficar lá, tá, gente? A banheira dela é daquelas mais altinhas. Opa, epa. Aí a Helena tá lá na banheira. Assim que ela começa a resmungar, eu já tiro. Mas ela tá brincando lá ainda. Aí eu tô aproveitando pra dar uma adiantadinha na pele, na face. Ó, começou. Já vou pegar. Aí eu aproveito pra dar uma adiantadinha na pele enquanto ela fica lá. Porque assim que ela sai, eu já avisto roupinha nela. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado falando pra vocês sobre essa minha make básica aqui pra ir pra escola. Pra ir pra faculdade, no caso. Eu não vou mostrar detalhes nesse vídeo aqui, porque na rotina mesmo eu já percebi que vai ser uma loucura. Então, se vocês quiserem, eu gravo separadamente. Deixa eu pegar a Helena. Look do dia. Beats light, jeans e essa blusinha que eu amei. E assim ficou minha makezinha. Eu não gostei muito desse batom. Mas é o mais neutrinho que eu tô tendo. Tchau, filha. Dá tchau, mamãe. Dá tchau, mamãe. Tchau. Dá tchau, mamãe. Dá tchau. Não quer dar tchau, melhor você errar. Beijo, mãe. Hoje, gente, a Helena ficou com a minha mãe. Como eu disse, segunda e terça com a minha mãe. Quarta, quinta e sexta com o Gabriel. E ela saiu, ela me viu chorando. E chorou um pouco. Ó, ela me viu saindo e chorou um pouquinho. Vocês perceberam, né? Mas, eu não tenho que ir, né, gente? Vai ser os primeiros dias assim mesmo. Porque esse horário de seis horas, seis e quarenta, ela tá acostumada a ficar junto comigo. É a parte da noite. Então, agora vai ser assim mesmo. Ah, deixa eu acelerar esse negócio aqui rapidinho pra vocês. Vocês me perguntaram por que eu escolhi a faculdade nessa hora. E aqui na minha cidade, não tem esse negócio de escolher o horário da faculdade. Só tem faculdade aqui no período da noite. E é isso, simbora pra faculdade. É, eu tô indo, eu não falei, né? Altas explicações do vídeo. Eu tô indo pra casa da minha prima, que mora ali em cima. E eu vou pegar carona com ela de moto até a faculdade. Não sei se é porque ela achou que ontem deu problema, que eu não ia ir hoje. Mas ela acabou de ir pra academia. Gente, eu tô indo pra academia. Tudo é aqui pertinho. Minha casa, casa dela e academia. Entre o meio, assim, tô descendo. Fui lá na casa dela. Eles não falaram que ela foi pra academia. Tô indo na academia pra falar. Keyla, uai, cadê você? Ai. Talvez ela chegue atrasada também. Não sei o que ela tá pensando. Se ela não vai hoje. Fui na academia. E ela falou que... Ela não tem aula terça-feira. Então eu já tô indo a pé mesmo. Subiram o morrinho básico. Lá vamos nós. Pra vocês, esse morro não parece muito alto, mas ele é bem altinho, tá? Não dá nem pra vocês verem o final dele. Se eu tiver ofegante, é porque eu tô subindo o morro, tá gente? Olha como o céu tá bonito. Vamos achar os lados positivos nas coisas. Quem me acompanha nos stories do Instagram há um tempinho, conhece esse caminho que eu tô fazendo. Ui. Ai, eu tô morrendo. Como sempre nesse caminho. Mas é que a faculdade que eu vou fazer é no mesmo lugar da escola que eu estudei até o ano passado e que eu formei. De manhã e à tarde, lá é escola e à noite lá é faculdade. E é isso. A diferença de quando eu estudava ali, na escola e de agora na faculdade, é que agora na faculdade é bem lotado. Então eu nem vou gravar lá na internet. Hoje é outro dia, manhã de quarta-feira. Eu não gravei mais nada dentro da sala pra vocês ontem. Porque, gente, nem no recreio, porque na sala eu não posso gravar. E o recreio era lotado, lotado, lotado. Então eu falei, primeiro dia, vamos deixar quieto. Eu não vou aparecer com câmera na mão por aí. Mas vocês estão perguntando... E eu queria gravar na hora da volta também. Só que na hora da volta tava chovendo. E eu voltei a pé. Então não dava pra eu pegar a câmera, senão a câmera ia molhar. E dentro de casa não dava pra eu gravar, porque tava todo mundo dormindo já e eu não podia fazer barulho nenhum. Então, assim... Situação crítica. Por isso que eu não falei mais nada ontem. Eu cheguei aqui em casa... A aula acaba 10h20. Eu cheguei aqui em casa 10h40. E... Deixa eu ver. O que que eu achei, né? Muita gente me perguntou no Instagram e eu ainda não falei. Gente, o meu cérebro ainda não tá acostumado a estudar nesse horário. Porque eu nunca fui de estudar à noite. Então, tipo assim, nem estudar pra prova eu não estudava à noite, sabe? Eu sempre estudei à tarde e tal. Então, assim, ainda está acostumando. Quando eu dei sono, quando deu lá pras 9h30 eu já tava com sono na aula. Mas, aos poucos, eu vou acostumando. Gostei bastante. Já conhecia... Ontem, os dois professores que me deram aula, eu já conhecia eles. E é isso. Ao longo do período eu vou falando o que que eu acho pra vocês. Uma coisa que eu achei legal... Bom, eu não vou ter aula nas sextas-feiras, porque não tem aula na grade pra completar. Então, nesse primeiro período eu não vou ter aula nas sextas-feiras. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.